Olá galerinha do canal, você viu pescaria? Tudo bom com vocês? Pessoal, estou aqui mais uma vez para gravar outra receitinha para vocês de massa Para pegar lambari, pegar piau, pacu, tambaqui, tambacu, piapara Tudo, esses peixes são bons para pegar Pessoal, aqui eu vou, ó, essência, essência, você pode colocar qualquer essência Essência de maracujá, essência de banana, essência, qualquer essência de fruta você pode colocar Eu já fiz de maracujá, de acerola, você pode colocar as essências que você quiser Hoje eu vou fazer com essa essência aqui Eu vou colocar essa essência aqui de baunilha, para mim fazer o teste, para mim ver se vai ser boa E um ovo, farinha de trigo e aquela farinha de fazer cuscuz, milharina, aquela milharina de fazer cuscuz Então eu vou colocar um pouco também, que é de milho Então eu vou quebrar o ovo aqui Esqueci de pegar a água aqui pessoal, deixa eu pegar um pouquinho de água aqui Bota um pouquinho de água, para você mexer com o mundo Eu vou pegar a essência Eu vou pegar a água aqui, eu vou pegar a água aqui Com sete as dez gotinhas de essência de baunilha, de maracujá Vou colocar um pouquinho dessa milharinha, umas duas colheres, tá, prestando aqui de só um ovo, um pouquinho d'água, só vou colocar umas duas colheres, vou colocar a farinha de trigo, vai colocar aos poucos farinha de trigo, que tem um copio de farinha de trigo, até dar o ponto da massinha pessoal, até dar o ponto de ficar aqui, que a massinha tava parada no anzol, fica a massinha, massinha também tem que ser cheirosa, né, pra chamar os peixes, a gente vai comer a comida, a gente não gosta da comida ser cheirosa, né, bem temperada, então guarda isso, aqui a gente vai gravando vídeo, a gente vai gritando, porque casa onde tem menina é assim mesmo, agora vou mexer com a mão mesmo pessoal, aí vocês mexem, mexem, vai colocando farinha até despregar, essa daqui é com essa essência de baumilho, eu vou fazer um teste pessoal, vamos ver se vai ser boa, tudo tem que ir testando né, pra pegar o peixe, vai 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 pegar o peixe ó, amassando coloca uma farinha de trigo e amassando até até despregar agora está começando a época da chuva aqui em Boiás na minha cidade está começando deu um temporal ontem aqui vai ficar mais complicado de ir para os rios pescar mas vamos fazer o possível aí para a gente estar indo pescar uma farinha de represa para mostrar para vocês as pescaras pessoal, ela ficou um pouquinho pregando, ainda vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo essa aqui ficou meio áspera grossinha por causa da milharina deu um cheirinho bom da essência aí pessoal como que ela tem que ficar, ela tem que ficar assim, ó macia macia e sem ficar grudando na mão está grudando um pouco isso coloca mais farinha de trigo aí eu vou fazer o mesmo processo para guardar ela na geladeira eu vou colocar no papel filme e vou deixar na geladeira que eu vou usar agora esse ano de semana olha como que ela fica, ó isso aqui ficou até amarelinha mais amarelinha e dá para ver uns pedacinhos de milho, ó essa daqui vai ser boa para pegar a pial ela ficou meio grossinha, áspera aí ela não está pregando na mão mais isso aqui deve ficar os que ele já pegou tinha pregado já mas ela não está pregando mais está vizinho vamos enrolar no papel o filme só esperar a hora de nós pescar não está pregando mais para ela não ressecar, pessoal, ó agora é só aguardar para quando vocês for pescar ou já ir pescar logo, né fazer para vocês ir pescar está prontinha essa massinha aqui pessoal, esse é o vídeo de hoje não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like compartilhar esse vídeo para estar ajudando o nosso canal tá bom? qualquer coisa que vocês quiserem aí que a gente grava receitinha alguma coisa que vocês quiserem que a gente grava deixa essa sugestão aí no comentário que a gente vai fazer o possível aqui para estar gravando para vocês, tá bom? fiquem todos com Deus e tenham um bom dia e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.